Oi, 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 guatas, garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou a Tami Flora, eu dou dicas de moda e decoração. Me acompanhem também no Instagram, no TikTok, que eu interajo, posto videozinhos todos os dias pra vocês. Mas se você é nova aqui no canal e caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva aqui no botão vermelho, vem fazer parte da nossa família, ative também as notificações e o sininho pra receber todos os vídeos que eu postar em primeira mão e entre esse vídeo aqui de likes pra me ajudar na divulgação. Como está fazendo bastante calor e faz tempo que vocês pedem pra eu mostrar saídas de praia, eu procurei uma loja bem bacana lá na região do Brás pra mostrar as principais novidades em saídas de praia pra vocês, uma loja bem bacana, a Vanessa Asmoda, que eu acho que vocês vão gostar muito, eles enviam pra todo o Brasil e tem uma saída de praia mais maravilhosa que a outra. Olha só, vou deixar o print aqui do Instagram da Vanessa Asmoda aqui pra vocês, aí vou deixar o link do WhatsApp também, tem dois números de WhatsApp aqui pra vocês, aí eu deixo o link certinho pra vocês, eles enviam aí pra todo o Brasil. Ônibus, correio, transportador é mínimo de 500 reais em peças variadas aqui da loja. A loja fica aqui na rua Elisa Whittaker, número 269, tá? Pra vocês se localizarem, gente, ó, tem uma loja da Viver Finder, aqui na frente, né, é loja de rua, né? Olha só, e aí as saídas de praia que vocês tanto pedem pra eu mostrar, né, que fazia muito tempo que eu não mostrava a saída de praia. Então a loja envia pra todo o Brasil, ônibus, correio, transportadora, mínimo de 500 reais, tá? E aí podem ser peças variadas, eles também vendem pacote fechado. Aí aqui na loja, pra sair preço de atacado, mínimo de 6 peças variadas, tá? E aí é varejo, a loja vende também, tá? Pra quem quiser, te vai passando aqui na região do Brás, quiser comprar no varejo, vende também. Então eu vou começar mostrando as saídas que estão aqui no manequim. E, gente, tudo aqui na loja atende muito, assim, tem cores e tecidos, enfim. Olha que graça que tá essa saída mais vazada, né, com essas tramas. Olha que linda que tá. E as saídas aqui da loja, por enquanto eles têm as curtas, né? E pra mim, sei lá, não é muito curta, mas eles não têm aquelas longas, tá? Vai chegar novidade na semana que vem das saídas longas, daquelas bem compridonas, sabe, que vai até o pé. Ó, manguinha 3, 4. Olha o detalhe aqui, como tá super bonitinha, gente. Né, mais vazadinha, mais cobre, realmente, que tem que cobrir. Ó, o comprimento pra vocês verem. Fica um talmo e meio acima do joelho. Aí tem, assim, com franjas também, né, no tule. Eu não sei o tecido de tudo das peças aqui pra vocês, gente. E aí tem tecidos variados, né, das peças, ó. Então, essas saídas, assim, no off com franja. Tá vendo que essa aqui, ela é transparente, ó. Ela é toda transparente. Mas uma graça, né, dá pra usar com, né, vários modelos de biquíni. E aqui em cima tem essas tramas aqui no crochê. Essa mistura de tecidos, assim, são maravilhosas, né, dessas saídas. Aí aqui ao lado tem esse outro modelo, que ela... Essa aqui já é mais fechada, tá vendo? Ela é mais coberta na parte do bumbum, na parte do busto. Olha que legal, tem essa amarraçãozinha com as penas. Eu achei incrível também. A manga também tá bem legal. Olha que incrível, Brasil. Aí esses modelos aqui que eu tô mostrando pra vocês, olha só, saem por R$45 no atacado, R$50 no varejo, tá? E aí tem uma imensidade, ó. Todo esse lado aqui, essa parede, tudo que eu tô mostrando aqui pra vocês, sai R$45 no atacado, R$50 no varejo. E aí eu vou, né, dando uma afustada aqui pra gente ver. Gente, tem vários modelos. Olha que gracinha, assim. Muito fofinho. Tem modelos diversos. Ó, mais fechada, com franja. Tá super bonito. Aí tem várias cores. Ó, tem mais lavadinha, ó, mais aberta. Essa aqui é mais comprida. Parece um vestidinho, né, na verdade. Olha as cores. Olha a amarela. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem a amarela. Que lindinha que tá. Ó, que graça. Com franja. Ó a frente dela pra vocês verem. Não tá bem bonita? Vou pegar aqui uma azul marinho pra vocês verem, ó. Mais soltinha, mais compridinha também. E todas as saídas aqui são tamanho único, tá, gente? Por isso que tem, assim, modelos que são mais larguinhos, né? A estrutura é mais larguinha. Outras são mais justas. Olha essa aqui que linda. Bem trabalhadinha. Nossa, uma graça, né? Aí tem outras cores. A amarela, gente. Eu não tenho nada de saída de praia amarela. Eu tenho branca e preta. Né? Off e preta. Olha a amarela que bonita que tá. Vamos ver esse outro modelo. Que lindinha. Com manguinha, ó. Tipo um vestidinho. Só que é mais vazadinho, ó. Aí, né, dá pra fazer várias combinações com os biquinis. Olha esse modelinho, assim, que é mais vestidinho, ó. É vazado na parte do busto. E mais fechadinho na parte de baixo. Olha que fofa. Essa pegada meio fada. Ai, gente, que graça. Aí tem vários modelos. Olha essa aqui também que linda. Eu amo, assim, com franja. Gente, eu não tenho nada de saída com franja. Preciso. Porque olha como tá bonita. Fica bem legal pra usar. Então, ó. Tem de vários tecidos, ó. Tem, assim, de viscose também. Mais soltinha. Então, tudo 45 atacados, 50 varejo. Se vocês... Pra quem precisar, tem pacote fechado também. Olha que amorzinho que tá, assim. Estilo bata, Brasil. Que lindinha, assim, com esses penduricários. Tá bem gracinha. Gostei muito dessa aqui. Esses modelinhos mais batinhos, assim, vestidinho batinho. Tão bem fofinhos também. Olha que detalhe das franjas coloridas. Olha esse trabalho. Que coisa linda que tá essa saída de praia. Tem as saídas, assim, com paetê também. Olha essa manga, gente. Vou te mostrar. Olha que coisa linda que tá essa manga também. Esse rosinha com verde água. Tem azul com rosinha. Amarela com verdinho. Tem as de crochê também, ó. Estilo vestidinho, que também são bem bonitas. Olha essa aqui. Que legal, gente. É um tecidinho. Nossa, eu não sei que tecido é esse. Tá vendo que ele tá mais brilhosinho? Muito legal. Pra vocês verem que tem uma variedade imensa. Olha essa estampada também, de flamenguinho. Com folhagens verdes. Que fofa que tá. Aí tem, assim, bem vestido mesmo. Olha que lindo, gente. Todo rendado também. Que graça. Eu já tô pensando que é em Réveillon, né? Que lindo. Gente, tá maravilhoso. 45 atacados, 50 varejo. Olha rosinha. Azul também. Que lindo que tá. Estilo vestidinho mesmo. Dá pra usar como vestido, gente. Você coloca um sutiã mais trabalhado. Um shortinho de cintura alta. Dá pra usar como vestido. Aí aqui na parte de cima, ó. Eles deixam expostos os modelos. Alguns, né? Dos modelos. Porque tem diversos. Ficam alguns modelos pra vocês terem uma noção do que tem aqui na loja. Olha essa aqui, gente. Que legal. Ela fica bem compridona. Porque ela tem esse detalhe aqui da costura. Só que esse detalhe aqui dessas tramas aqui costuradas estão bem bonitas, ó. Tem vários modelos. Por aqui vocês também encontram saídas de praia infantil, gente. Que coisinha mais amor que estão essas saídas infantis. Olha que fofurinha. Também são saídas infantis no tamanho único, tá? Eu não tenho noção de, sei lá, uma criança de quantos anos vestir isso aqui. Sei lá, uma criança de 4 anos, 5 anos, gente. Não sei. Comentem aí que eu não tenho noção, ó. Pra vocês verem aqui o manequenzinho. Muito fofinhas essas saídas, ó. Aí tem assim de crochê. Com linho. Meu Deus do céu. Ó o caimento pra vocês verem aqui. Que coisinha mais amor, gente. Fica uma saídinha de praia longuete. Olha que amor. Aí tem assim coloridinhas também, ó. Preta, azul marinho. Tudo com franjinha. Olha que gracinha que tá. Aí essas saídas infantis, elas estão saindo 30 reais no atacado. 35 no varejo. Aí do outro lado da loja, tem outros modelos de saída de praia que tem preços diferenciados, tá? Então, todo esse lado aqui da loja, as peças saem 60 reais atacado. 65 no varejo, tá? Quem quiser levar pacote fechado, gente, as saídas vão sair por 25 reais. O pacote fechado vem com 24 peças. São as mesmas peças, só mudam as cores. E tamanho único. Então, aqui tem umas saídas um pouquinho mais longuinhas. Mas ainda assim, são as saídas curtas, né? Que ficam com as pernas de fora, como eu falei pra vocês, tá? Pra chegar às saídas longas, tá? Então, acompanhem sempre aí as novidades deles no Instagram. Essa aqui tá maravilhosa, ó. Ela é mais compridinha, né? Comparando aos outros modelos, ó, tá vendo? Ela é um pouquinho mais comprida. Ela é toda transparente. E ela tem essa fendinha aqui na lateral, né? O acabamento das peças, gente, elas são muito, muito bonitas, ó. Por isso que eu sempre mostro bem detalhadamente, que é pra vocês verem, né? Pra quem mora longe, verem aí caimento, tecido. Olha que graça. E aí ela é mais soltinha, né? A manga. Ó o decote aqui pra vocês verem. Super maravilhosa, né? Então, 60 atacados, 65 varejo. E todas as peças que eu tô mostrando pra vocês têm outras cores, tá? Não estão aqui só as cores do manequim, tá? Esse modelo aqui preto também tá bem bonita, ó. Tá vendo que ela é mais fechada no busto, na barriga, no bumbum. Também tem esse mesmo desenho aqui. Ó os detalhes aqui pra vocês verem. Gente, muito, muito lindas. E essa aqui é a manga longa, tá? Porque a maioria que eu mostrei pra vocês até agora era tudo regatinho. Ó, essa aqui manga longa. E ela é mais fechadinha, né? Nos ombros. Mas também dá pra usar com o ombrinho caído, né? Deixar mais larguinha. E foi o que eu falei pra vocês. Como aqui só vende as saídas no tamanho único, tem alguns modelos que são mais soltinhos, mais larguinhos. Então, tem uma variedade maior de corpos. Que aí dá pra usar mais larguinho, com ombro caído. Olha só esse outro modelo também. Que lindo. Esse verde água mais clarinho também, que tá bem bonito, ó. Então, como é mais larga a gola, dá pra usar com o ombrinho caído também, que vai ficar sensacional. Ó os detalhes da manga também. Que impecável que tá, gente. Tá bem largona essa aqui, ó. Que bonita. Só que ela é mais vazada, tá vendo? A parte da frente é mais transparente. O bumbum também não tem, né? Forrinho, não é uma saída de praia. Mas ela é mais fechada aqui. A construção aqui do tecido no busto, né? Olha a amarela dela também, gente. Que linda. Na verdade, não é o mesmo modelo, tá? É outro. Tá vendo? Olha, é mais fechadinho, olha só. É mais fechadinho, é que eu digo no tecido. Não é vazada, né? Não tem essas tramas vazadas, ó. Formam os bicos, assim. Gente, que linda, né? Que tá essa amarela. Eu preciso muito de uma saída amarela, muito bonita. Bom, pra vocês verem, então, 60 atacado, 65 varejo. Aí tem estampada também, pra quem gosta. Eu sou suspeita, né? Que eu gosto tanto lises quanto estampadas, né? Depende do mood. Olha que bonitinha também, assim. Essa aqui é mais soltinha, de viscose. Com esse trabalho aqui, que tá bem bonito também, ó. E a manguinha 3 quartos. Também tá bem legal. E aí, aqui, como eu falei pra vocês, esse lado aqui. Tudo 60 atacado, 65 varejo. E vários modelos também. Olha que bonito que tá essa aqui. Linho com crochê, né? Também que tá super bonito. E esse verde tá bonito, né? É difícil encontrar saída de praia nesse verde. De repente, você tem um biquíni aí, de uma mesma cor. E quer fazer a combinação. Olha as costas. Essa aqui tá mais vazada, que bonita. Também viscosa, mais soltinha. Vou dar uma passadinha geral aqui, pra vocês verem. Só pra vocês terem noção. De tudo que tem aqui na loja. Deixa eu mostrar as mais diferentinhas pra vocês, ó. Verdinha. Tipo, vestidinho com manguinha 3 quartos também. Amarela. Deixa eu ver. Essa aqui também é diferente, ó. Crepe de seda, tá vendo? Bem fluida, bem soltinha. Ó, com uma batinha mesmo. Por isso que as mais larguinhas vai dar pra numeração maior também. Ó, manguinha 3 quartos. Ó, essa aqui mais compridinha também, que ela tem a franja. Também tá bem legal. Olha essa aqui. Que bacana também, gente. Que tem essa manga infinita, que também tá bem legal. Tô passando aqui pra ir mostrando pra vocês, ó. Branquinha, tipo vestidinho. Tem muita coisa aqui na loja, vocês não estão entendendo. Ó, então tem mais modelo vestidinho, regatinha. Tem batinha. Tem com manga 3 quartos. Tem com manga longa. Essa aqui eu já mostrei ali pra vocês. Ó, essa aqui tá um pouquinho mais comprida também, ó. Vai passar da altura do joelho. Ó, preto. Tem várias cores também, toda rendada. Ó, branca, amarela, rosinha. Esse azul também. Esse azul mais esverdeado tá bem bonito. E aí a mesma coisa do outro lado. Ó, as peças ficam expostas aqui. Só pra vocês terem uma noção dos modelos disponíveis aqui na loja. Deixa eu mostrar essa aqui também, que eu acho que ela tá legal, ó. No cru. Estilo um vestidinho mesmo, com mais manguinha. Olha que legal. Vestidinhos. Então, gente, tem uma variedade imensa, ó. De cores, de tecidos, de estampas aí pra vocês. Olha essa aqui, que é tipo um poncho. Que linda, gente. Estilo um poncho com essa borboleta aqui. Esse, as tramas também, né. Esse trabalho das saídas de praia, né. Tem uma penhada artesanal que eu gosto muito. Que tá super, super bonito. Ó, então a loja aqui tem muita, muita coisa. Gente, a loja é imensa. Aí eu dei uma passada. Quando chegar novidades, se vocês quiserem, eu venho aqui na loja pra gravar pra vocês. Acompanhem lá no Instagram. E quem entrar em contato, digam que viram aqui no meu vídeo. Porque acho que vocês vão gostar muito. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conhecia a loja. Ou conheceu aqui através deste tour. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Até os próximos. Tchau. Tchau.